Bom dia rapazinha de itinerante, firmeza, como é que vocês estão? Nós estamos na cidade de Una, aqui na Bahia, e o dia de hoje já vai começar com correria, porque se você não tá sabendo, a gente meio que quase perdeu a roda do motorhome antes, e ontem era um domingo, e hoje a gente vai atrás de resolver essa pendência. No momento a gente tá só com alguns parafusos aqui na roda, segurando ela, e a gente precisa levar essa roda aqui, e aquela roda ali de baixo, pra um torneiro mecânico refazer os furos dela, porque como andou com a roda frouxa por uns quilômetros, ele acabou desgastando os furos ali da nossa roda, então vai precisar refazer esses furos, vamos precisar também comprar alguns parafusos, pra gente conseguir seguir viagem a partir de agora. Sem isso não tem como sair daqui, infelizmente estamos presos no momento. O cubo do freio tá aqui, ó, e da roda, dormiu aqui dentro, fica aí gatinho, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. E se você não me conhece, eu sou o Fer, aquela ali é a Camis, e a gente mora nesse motorhome aqui, ó, com os nossos gatinhos, e já tem um querendo fugir pela porta, mas você não vai fugir pela porta. E hoje o vídeo vai ser resolvendo esses pepinos aí, porque vai ser correria, vai ter que levar o pneu no borracheiro, tirar o pneu. Ficar só com a roda, levar a roda no torneiro mecânico, tornear, voltar pro borracheiro, colocar o pneu de novo, trazer pra cá, tudo isso na teoria a pé, e depois que trazer pra cá, a gente vai precisar comprar os parafusos, que estão todos desgastados, comprar a roela, comprar a porca, e instalar. Esse é o nosso rolê de hoje, um rolê gostoso, um rolê bonito de se ver, né, um rolê paradisíaco. Então bora pro vídeo? Bora! Tirando o nosso calço do maneco, pra quem não sabe, o maneco é o freio de mão do nosso carro, e a gente tá sem o freio de mão puxado, no caso, porque como a gente tirou a lona, um dos, um dos, como chama? Uma das lonas de freio? Não. Tirou o cubo do freio, que é o negócio que o Fer mostrou no começo do vídeo. A gente, ele tirou isso, pra gente conseguir tirar as coisas que estavam quebradas de dentro, e a gente tava usando esse pneu aqui de calço, pra gente poder dormir tranquilo à noite. Agora, tem calço em todas as rodas, depois da hora que eu voltar eu mostro pra vocês, mas agora a gente vai levar o pneu no borracheiro. Situação, os pneus, é. Os pneus no borracheiro. Situação tranquila nesse vídeo, viu, gente? dessa vez. Tranquila a situação de resolver. Agora, vamos aí, né? Vamos aí, que tem dois pneus pra levar, e pra gente filmar pra vocês, vai ter que levar um de cada vez. Aí, galera, esses daqui são os parafusos que vai ter que trocar esse, esse, esse. Todos eles, a gente vai ter que trocar, porque eles perderam a rosca. Então, a gente vai ter que ir atrás de trocar esses parafusos, encontrar as porcas também, que tá, só tem duas porcas desse lado de cá, que perdeu as porcas. E levar esse pneu aqui também, pra lá, pra borracheiro. Agora, a gente vai tirar ele. Enquanto isso, eu vim numa loja aqui, de Autopés. A gente vai comprar os parafusos da roda, porque ele comeu tudo, né? Então, vamos pegar aqui seis parafusos, já foi buscar aqui pra gente, já. Vamos uma carona aqui pras rodas. O irmão do Alex aqui, ó, nosso amigo. Aí. E vamos largar aqui no torneiro 14, metalurgia. Largamos aqui, então, vai fazer o serviço, eu vou pegar uma carona aqui, pra voltar pra casa. Me deu carona aqui, de novo, pra casa. E, bora voltar. Vou mostrar pra vocês, no cubo do freio, o que vai ser feito lá na nossa roda, pessoal. Porque, como a carona tava com pressa, não deu nem tempo de falar muito. Mas aqui no cubo, eu consigo mostrar. Bom, aqui não é a roda, viu, pessoal? Pra quem não conhece. Então, tem essas seis furações aqui, né? Na nossa roda, no caso. Ele vai tapar esses furos da roda, das duas rodas. Tapar todos os furos, fazer uma solda bem reforçada, e furar entre esses furos. Entendeu? Então, vão ser furos novos na nossa roda, nas duas, no caso. Vai ter furação nova, porque esse é o melhor jeito de fazer quando acontecem esses casos, né? No nosso caso, como não estragou o furo central, lá da roda, ele não vai precisar cortar o espelho todo, o espelho é essa parte aqui da frente, não vai precisar cortar fora e refazer tudo. Então, é só tapar os furos e fazer os furos entre os furos antigos. É basicamente isso que vai ser feito lá nas nossas rodas. Os parafusos lá deu 300 reais como foram comprados também. E fazer essas furações novas também, 300 reais. Mais 70 reais do borracheiro. Então, por enquanto, 670 reais. Só nessa brincadeira, pessoal. hoje a Cami se inspirou, né? Ontem ela estava triste, hoje ela se inspirou. Deixou a tristeza para trás, né? Deixei. Deixou eu para trás também carregando o cubo para cima e para baixo, roda. Ele que se virou. É. Que resolveu os pepinos. Daí ela comprou uma cuscozeira enquanto eu estava longe, obviamente, né? Para eu não saber. Né? Porque se ele está junto, ele não deixa eu comprar essas coisas. Daí, ó, cuscozes com ovo aqui. Frango vegano aqui, cuscoz com ovo aqui, frango vegano aqui, banana frita. E eu estou fazendo ovinhos para a gente. Já está queimando já, no caso. Meu Deus, para de fuçar, né? No meu trabalho. Eu dei uma única função para ele, que era fritar o ovo, ele já está queimando o ovo. É, e ela está fuçando no meu trabalho. É porque você está gravando. Ih, não dá ainda. Vai grudar mesmo. É, porque a frigideira estava queimada por baixo, né? É, estava. Não sei quem queimou, mas beleza. Então, vai ter que deixar mais um pouquinho. aqui, a gente vai partir para o nosso almoço. O mecânico, infelizmente, ele viria no almoço se estivesse pronto. Não está pronto. Então, ele vai vir só depois do expediente dele. A Camila não sabia dessa informação. Ou seja, ficaremos mais um dia por aqui. É, ficaremos talvez mais uma noite aqui, mas pelo menos com todas as rodas, né? Então, ontem estava claro? Não sei, preta. Não sei. Se não, ele vai trabalhar à noite, né? Então, tomara que ele não venha tão tarde assim. Se não, ele vai trabalhar no escuro. Mas é isso. Agora a gente vai comer um pouquinho o nosso almocinho diferenciado hoje. Totalmente inspirado nos meninos do Maputinos. Nós dois no Mudão também. Nós dois no Mudão também. Eles também influenciaram a gente a comprar uma cuscuzeira e experimentar. E esse cuscuze aqui ele é 100% uma receita e uma forma de fazer aqui do Nordeste. É totalmente diferente. Vamos ver se é bom. A gente nunca comeu, a gente não sabe se é gostoso. E eu comprei um negócio a cuscuzeira sem saber se eu ia gostar do negócio, mas tudo bem. Vamos descobrir se é bom ou se não é. O ovinho está pronto já ali, ó. Ai, vamos ver se esse trem é bom. Onde é? Onde? Onde é? Vamos esperar o seu Luiz na experimentação. Ah, Prê. Ah, você quer que experimente e fale. É, se gostou, se não gostou, o que achou, se faz de novo. Eu nunca comi cuscuze. Você nunca comeu cuscuze? Nem no Paulista? Não. Acho que já, Prê. Não. Acho que já. Minha mãe fazia cuscuze. E eu preferia comer pra mãe. Mas você já experimentou? Acho que não. Acho que já. Acho que não. E agora, essa carninha aqui eu já fiz. O Fer gostou. É. E tá parece estar gostosa. Tá cheirosa, pelo menos. Os cuscuze comem como se fosse arroz? Então, não sei. Vamos descobrir aqui. Eu vou meio que pegar um pouco dele e misturado com as coisas. Pra ver. Pode ser que esteja sem sal, porque eu coloquei pouco com medo de ficar salgado. Ah, tá sem gosto. Não. Tá bom. Não tá. Não tá sem gosto. Você não tá? Adorei. Nossa, achei muito bom. Muito gostosinho. Pra você pode ser mais salgadinho. Ah, e pra você também, eu acho. Não. Você pegou bem do meio. Não. E do canto? Nossa, muito gostoso o prêmio. Eu coloquei manteiga por cima e coloquei queijo por cima também. Nossa, eu amei. Achei delicioso esse trem. Vou tentar ler do cu, porque eu tenho um aí, mas só que eu vi lá, a ossura é bem grande. Ah, entendeu? É 22 milímetros. Aham. Eu teria que marcar com a troca, mas depois furar e corre com o cubo nosso. Furou no lugar e ficou tudo certinho. É, ficou perfeito, né? É perfeito. Minhas medidas. E pior que não lembrou na hora de trazer, daí eu tive que trazer nas costas. Bota o cubo aí. Tudo ali não vem. Tá bom aí. Tá bom. Falou, Capul. Valeu, brigadão, gente. Brigadão mesmo. Bom, pegamos as rodas, pegamos também o cubo do freio. Estamos levando na borracharia agora para fazer o serviço aqui para a gente. Depois da borracharia é só esperar o rapaz vir fazer a instalação dos parafusos para a gente que daí fica tranquilo. Aí, ó. Chegamos na borracharia já. Tá aí, ó. Aí, galera, como ficou, ó. Certinho. Certinho. Essas partes aqui, ó, é onde foi tampado, né? Certinho. Bonitinho. Bonitinho. Deu bom. Nessa de cá não dá para ver porque o coisa está em cima. Mas é isso. Agora, esperar o mecânico, né? Para trocar os pinos. Os pinos não. Os parafusos que faltam. Trocar e aí já dá para a gente instalar. A gente não. Quem vai instalar é ele, né? A gente só vai ficar olhando, nesse caso. momento dos filhos num lugar totalmente aleatório. Tadinhos. Ontem a gente não conseguiu passear com eles no vídeo passado. Mas hoje a gente vai dar uma voltinha porque eles precisam também, né? Ó, que matagal é esse? Você vai se enfiar no matagal? O ferro pretinho ali. Ai, meu Deus. Ô, maluco. Maluco. Do nada uma mãozica no meu cabeça aqui, ó. Ai, ai. Vamos dar uma voltinha com os filhos. Não é o lugar que a gente costuma passear. Não é o tipo de lugar que a gente escolhe passear com eles. A gente costuma escolher pracinhas, lugares que tem... Ah, lugares mais tranquilos, né? Que não tem tanto carro passando por perto. Mas como a gente está num local que não tivemos muita escolha, tivemos que estacionar aqui e é isso, então vai ser aqui mesmo. Né, Preto? É, e o mecânico existe a chance dele vir só depois das seis. É, então... E agora deve ser umas três, mais ou menos. Então, a gente está com o tempo livre e daí a gente decidiu passear com os gatos. É, de dia, né? Poderíamos editar vídeo, poderíamos fazer trabalho para Instagram, outras coisas, mas daí, como a gente não passeou ontem, a gente passeia com eles de dia, tranquilo, um pouquinho cada um, né? Até porque o horário que a gente costuma passear com eles é lá pelas seis, sete e vai estar instalando o bagulho, né? E aí depois vai virar maior correria para a gente, depois que instalar, para a gente talvez mudar de lugar e estacionar em um lugar melhor, para a gente tentar ficar um pouco mais tranquilo hoje, né? Que essa noite a gente dormiu totalmente. Eu não dormi bem. O Fer não dormiu, praticamente, eu dormi. Eu dormi sim, desbundei, mas o Fer não dormiu bem, então a gente vai sair daqui ou pegar a estrada para Ilhéus, dependendo do horário, mas eu duvido. Não, a gente ia para a cidade antes de Ilhéus. Olivença, a gente ia para a Olivença, ou para a Olivença, ou para Ilhéus, mas tudo depende, tudo depende do horário que vai acabar. E conhecendo um pouco da estrada, já imagino que vai acabar tarde, entendeu? Então, vamos adiantar com a senha com os filhotinhos, que daí eles ficam felizinhos também, né? Ô, Beto, está cheirando gostoso, filho? Está cheiroso esse matinho? Tchuu, barubaru, 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 pupu. Tchuu, barubaru, pupu, barubaru, pupu, tchuu, barubaru, 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 barubaru. E, ó, foi nesse local que a gente passou a noite. Os pneus da Mia estão debaixo dela, bem aqui, assim, ó, não sei se dá pra ver eles ali, os pneus que já estão ajeitados. E ela está com uma roda só na traseira do estepe, dá pra ver daqui fica maior esquisito, sem a roda de trás, muito esquisito. e é aqui que a gente está passeando com eles. Né, gato? Né? Tem esse matinho aqui, ó. Eles já curtem. Né, Luke? O que você está fazendo deitado aí, filho? Hã? O que você está fazendo deitado aí, gatinho? Você achou um matinho gostoso? Achou? Um matinho gostoso? Achou? Olha lá, seu irmão, onde está? Olha lá. Olha lá, seu irmão. Chegou a vez desses dois filhotinhos. Se for com o mini está ali e eu com a doninha pruprozinha que vai ficar com as patas todas sujas de terra. Minha Leia. Ela gosta de andar na terra e se for possível rolar na terra também. Gente, tem uma planta aqui que se mexe. Sério. Ela se mexe. Olha isso. Viu? Olha lá. Que bizarro, cara. Nunca vi isso. Olha lá. Olha lá. Que doideira, mano. Se vocês souberem o nome dessa planta, comenta aí. Muito doido, velho. Bom, gente, já está de noite, olha. Tome escuridão lá fora já. O moço veio colocar as rodas da Mia, mas já está escuro. Oi? Aquela sua lampadinha está carregada? Vou ver aqui. Está escurão aí? É. Vamos ver se ela está carregada. Eu levo aí para vocês. O Fer veio pedir essa minha luzinha aqui. Essa vai ajudar. Top. Muito escuro. Não sei nem se vai pegar. É. Está muito escuro, né? Bom, vamos ver se eu vou conseguir filmar alguma coisa para vocês lá. Não sei se está... Se o Fer conseguiu iluminar lá para ele um pouco. Mas... Vamos lá. Vai conseguir? Quer que põe do outro lado? É, põe aqui. Tá. Essa esquerda. Prende em algum lugar. Está mais perto, Pre. Mas aqui, ó... Não, mas não pode atrapalhar ele também, pô. Não sei se vai dar para ver alguma coisa, não, galera. Está muito escuro. Tchau, tchau. É você, né? É você. Espera aí, Pró. Fernandinho de iluminação ali. Eu de iluminação aqui também. A gente não gravou muito porque está muito escuro. Agora já está colocando as rodas no lugar, já. Já trocou tudo que tinha para trocar. Já botou aquela roda, agora falta botar essa daqui. Ó, o ajudante de mecânico. Prendeu algumas coisas? Muito difícil. Muito difícil? Muito difícil. Mas deu para olhar algumas coisinhas, né? Sabe o que é cubo agora? Ah, mais ou menos. E os parafusos do cubo? Parafuso, eu sei o que é. E o que é alicate? Alicate? É... Não, Prê. Para de relar nas coisas com essa mão suja. Para mim, isso é um alicate. Ó, porque tem essa boquita. Para mim, tudo que tem essa boquita é alicate. Entendeu? Como chama isso? Chave de burro. Chave inglesa. Chave inglesa. Eu falei, Camila, pega a chave de burro lá, chave inglesa. Ela trouxe uma chave... Ah, ali. Chave L. De boca. Eu falei, não, Camila. Essa aqui, ó. Daí eu entrei e peguei dela. Para mim, isso aqui é um alicate. Para mim, parece um alicate por causa dessa boquinha. Enfim, galera. Está instalado já. Deu tudo certo. Eu falei os valores, né? Já no vídeo. Falou. Falou os valores até... Sem o mecânico. Sem o mecânico. O mecânico ficou R$100, porque ele não queria nem cobrar. Não sei porquê. E a Camila deu R$200, porque ele achou que seria uma coisa, teve que tirar. É, um monte de coisa. Um monte de peça. Ele ainda calibrou o meu freio. Ainda te ajudou a subir o estepe. Ajudou a subir o estepe, que eu que deveria ter feito isso. Então, a Camila foi lá e deu R$200, se ele não queria nem cobrar. Eu não tive que trabalhar, não tive que ajudar em nada, absolutamente nada, entendeu? Então, foi um trabalho fudido e merecido. Então, ele merecia mais, entendeu? E é isso. E aquele negócio, volta pra gente esse dinheiro, né? Sim. Volta pra gente, porque a gente reconheceu o trabalho de outras pessoas e com certeza volta, nem que for pra gente trabalhar dobrado, mas volta. É, exatamente. Agora a gente vai mudar de lugar. Já tá tarde, já, galera. Eu sabia que iria demorar. E... Agora eu vou ajudar o Fer a manobrar lá, que ele vai ter que dar uma rézinha. E eu não posso relar em nada. Porque ele tá com essa mão encardida. Então, eu preciso fazer tudo. Então, eu vou arrancar as cortinas térmicas aqui, ó. Que, como a gente dormiu aqui, tá com a cortina até agora. E vou lá ajudar ele a manobrar. Tô aqui fora. Deus queira que essa roda esteja segura no lugar. Vamos ver se vai fazer algum tipo de barulho. Vou ajudar ele aqui a manobrar. Não sei o que tá acontecendo. Vamos ver os barulhos aqui, como é que tá nessa roda. porque ela tava fazendo barulho, né? Ai, que escuridão. Já é... 10 da noite já. Bom, parece que não temos barulhos. Né? Pelo que estamos ouvindo aqui. Não sei o que que tá acontecendo. Que ele toda hora vai pra frente e vai pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. Será que ele tá fazendo isso por conta de barulhos? Bom, aparentemente, sem barulhos. E é isso. Agora, bora lá pro posto, né? Bora pra lá. Aparentemente, sem barulhos. E se pá, vai ter que chamar o mecânico de novo. Por quê? Sensação de roda presa. Você não viu que eu fiquei descendo? Vi, eu fiquei me perguntando por quê. Percepção muito forte de roda presa. Muito forte mesmo. Vou perguntar pro nosso mecânico. Depois de mexer, né? Nisso tudo dá essa sensação e tal. Mas não tem barulho mais. Nenhum, não. Zero barulho. Era isso, gente. Poderia ter prevenido. Poderíamos. Mas sem conhecimento, né? É isso. Vivendo e aprendendo. Chegamos no posto. Vai... De frente mesmo, viu? Vai parar aqui? De frente com o banheiro? É. Demorou. Tem que ver com eles. Pode. Tá. Ó. Ponto morto. Tá vendo? Não tá descendo. Sabe que aqui é uma descida? Aham. Tá um pouco melhor já. É? Aham. Show. Chegamos. Bom, gente. Já estamos na cama já. A Camis já jantou. Tomamos banho aqui também. E... Você tá sumido aí, viu? E... É, eu mandei mensagem pro rapaz que fez a instalação da... Cubo, dos parafusos, do pneu, da roda e tal. Pra perguntar pra ele, pô, se a roda presa é normal e tal. Eu falei, não, não é normal não. Tô indo aí. Já veio tomar do banho, tá, gente? Teve que rolar debaixo da minha de novo. Que dó. Que ele tinha que meio que... Ele tinha meio que reconfigurado o freio, sabe? Calibrado, né? É, calibrado. Ajustado. Ajustado o freio que tava da roda que tirou, né? Que ele mexeu no freio pra conseguir fazer o trabalho. Daí ele ajustou esse freio. De boa. E mexeu no freio do lado de cá. Que é o lado contrário do que foi tirado. E aí... Ele mexeu e falou, ó, vou calibrar o outro lado também. Vamos deixar certo o outro lado já. Por aí ao mexer, deixar calibrado. Ele falou que... Provavelmente piorou. Porque deve ter alguma coisa também no freio desse lado. Então... Ele voltou pro que tava antes. E aí a gente não fica com essa sensação de roda presa. E eu perguntei pra eles se tem algum problema e tal. E seguir assim ele falou que não. Então... De boa. Porém... A Camis veio aqui pro posto, né? Pediu pra ver aqui pro posto. Pra gente ficar reto e pra tomar banho. Aqui no posto. Ela me fez tomar banho no posto. E... Tomou banho em casa. E eu tomei banho gelado lá no posto. De boa, né? Ele tá puto com isso. E ela... Ah, vou tomar banho aqui. Depois que a gente já chegou já. Cheirosinho. Ah, vou tomar banho aqui em casa mesmo. No quente. Eu olhei pra ela e falei, você tá tirando, né? Você ficou muito puto assim. Nossa. Me traiu de uma forma. Uma facada nas costas. E ele... Ele tava muito encardido. Ela me enganou. Não te enganei. Eu ia tomar banho no posto. Ela me enganou pra eu tomar banho no posto e não sair lá. Você jogou banheiro. Eu não te enganei em nada. Você tomou banho encardido ontem, assim. Então, me enganou. Eu ia tomar banho no posto, mas daí eu perguntei pra ele se era gelado ou quente. E ele falou que era gelado. Aí eu desisti. E eu falei. A hora que a gente entrou, eu falei, é gelado. Aí eu desisti. Você não falou que ia desistir. Não, mas eu falei que era gelado. Você me mandou ir pra lá. Gelado não vai dar pra mim. Você me mandou? Você me mandou? Você me mandou ir pra lá e é isso. E foi muito ruim pra você? Não, foi gostoso. Tem alguém que você tá reclamando? Não, mas é trairagem. Para de ser tonto. Não tem graça. Enfim, daí voltou, comeu. Quer dizer, eu voltei, comemos. A Camis fez o resto do cuscuz. Você matou o cuscuz? Uhum. Tudo aquele pó lá já tá feito. Uhum. Não tem mais nada. Uhum. Tá. E daí eu comi uns ovinhos também. A gente tava trabalhando até agora. Inclusive tá fazendo a parte final do vídeo lá que não precisa mexer em nada. É só colocar o vídeo pra rodar lá que ele finaliza. E nós já estamos prestes a dormir. Ainda bem que encontramos pessoas bem boas aqui na cidade de Una. Demos muita sorte. Cidade das Três Letras. Mas a gente tem dado muita sorte. Sempre que a gente tem algum problema na estrada, a gente encontra pessoas incríveis no caminho. Vocês viram aí que recebi carona do irmão do Alex. Veio, buscou, levou. Veio, buscou, levou, não sei o que, não sei o que lá. E o mecânico que veio também, gente finíssima. Gente fina demais, demais, demais. Demais, honestíssimo. E o Alex também, nos ajudando desde o vídeo passado. E agora mais esse vídeo. Eu acho que no vídeo de amanhã ele vai estar ajudando a gente também. Porque a gente combinou já de fazer algumas coisas aqui. E ele vai ajudar. É, é verdade. Então, são pessoas incríveis aí que acabam batendo, assim, o santo com a gente. E acabam nos ajudando, assim, de uma forma sem pedir nada em troca. E é aquela coisa, tipo, a gente iria passar por essa cidade... Direto. E é reto. Direto e reto. E a gente iria parar só na próxima praia, né? Que a gente falou pra vocês. E não iríamos meio que conhecer essas pessoas, sabe? Então, por conta do que aconteceu, a gente conheceu pessoas muito legais. Pessoas muito incríveis mesmo. Que não é só porque fizeram o corre, não. Porque são pessoas muito incríveis mesmo, assim. Sabe? A gente... Sim, sim. Fizeram sem pensar duas vezes, assim, sabe? Só pensar em ajudar mesmo e boa. A gente achou demais, assim. Demais mesmo. E é o que motiva a gente a também ser bons, né? Com pessoas que a gente encontrar no caminho. Que a gente puder ajudar de alguma forma. Mas se tiver ao nosso alcance, a gente sempre tenta ajudar também. Isso. Fechou, então? Fechou, então. Então, muito obrigado pra você que chega até o final do vídeo. Você é super importante no nosso rolê. Outro obrigado aos membros aqui do canal. Que vai estar ali do lado da Camis, passando ali. Valeu, membros. E também, um salve pro pessoal da Família Itinerante. Que é o membro que a gente combinou de dar um salve aqui. Pra cada pessoa, no final do vídeo. Vai chegar o momento que só vai ser o nome das pessoas passando aí do lado, né? A gente espera. Porque senão vai ser um vídeo só falando dos nomes de pessoa, né? Não vai dar muito certo. Nossa, já tá considerando que daqui a pouco vai ter... Imagina, 50 membros da Família Itinerante. Nossa, que delícia. Imagina quando isso acontecer. Vai ser bom, né? Daí não vai dar pra falar todo mundo. Mas, então, um salve pra Família Itinerante. Pessoal que faz parte é... Muito obrigado, pessoal. Falou, galera. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.